Enigma do Oriente Canal Enigma do Oriente, pessoal Vamos descobrir aqui, tá? Mentaliza a sua situação Traz a energia dessa pessoa pra cá Eu sou Igor Silva Esse é o canal que mais cresce Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like, ative o sininho Se inscreva no canal Quero lembrar vocês, tá? O nosso WhatsApp Pra consultas particulares Ou para participar das promoções É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia E especialidade também na área amorosa Tá bom? Quero mandar um alô pessoal do Alcântara São Gonçalo, Niterói Copacabana, Barra, Ipanema Baixada Fluminense Jacarepaguá Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis Pessoal de Volta Redonda Pessoal de São Paulo Pessoal De onde? Campo dos Doitacazes Muita gente participando do canal, gente Bom Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você E quais são os sentimentos dela por você Se ainda tem sentimento por você Opção 1 Nossa Senhora de Fátima Opção 2 Nossa Senhora Aparecida Lembrando Que a opção 1 e a opção 2 São pra pessoas que já tiveram relacionamento Com esse ser amado Opção 3 Santa Sara Opção 4 Santa Catarina Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você E vamos ver se essa pessoa tem sentimento por você Tá bom? Dê uma pausa no seu vídeo Pra você fazer a sua escolha Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Vamos pra opção 1 Nossa Senhora de Fátima Pra quem gosta da Nossa Senhora de Fátima Vai colocar um amém maravilhoso aí nos comentários Lembrando Quem quiser orações Coloca no comentário o nome da pessoa Pra fazer orações, tá gente? Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 1 Nossa Senhora de Fátima Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você E se ela tem sentimentos por você ainda, né pessoal? Ou se tem sentimentos por você Mentaliza a pessoa Faça a sua mentalização com muita tranquilidade, tá? Se preferível, assista o vídeo sozinho ou sozinha Vamos ver? Salve Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você Traz energia desse ser amado pra cá, pessoal E vamos ver se ela tem sentimentos Vamos lá Pra você que escolheu a opção 1 Da querida Nossa Senhora de Fátima Se essa pessoa aqui sente saudade de você Lembrando que é uma opção número 1 É pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Bom pessoal, pra você que teve relacionamento com essa pessoa Ela sente saudade total Sente muita saudade de você, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que Ela sente tanta saudade Porque ela tem muito amor Eu vou até responder a pergunta de baixo Tem sentimento aqui, tá? Essa pessoa aqui não consegue te esquecer Não sei por qual motivo vocês não estão juntos Que não é o objetivo desse jogo Porém, essa pessoa sente amor por você verdadeiro, tá? Você foi e é o amor verdadeiro dessa pessoa Por mais que ela não esteja com você Ela ama você Sente muita saudade Sente falta de você É uma pessoa que eu posso garantir pra você Que ela, quando pensa em você Ela pensa numa harmonia familiar Ela pensa nos bons momentos, tá? E pensa assim que um dia possa realmente voltar pro teu caminho É uma pessoa que sem você Ela ficou muito mal com essa separação Tem um arrependimento imenso De ter te traído Muitas situações que houve traição E essa pessoa realmente se lamenta muito pelo que aconteceu É uma pessoa que se dependesse dela Já estaria com você novamente, tá? Já teria uma renovação Porque aqui há sentimento nessa relação aqui Como eu te falei Essa pessoa sente saudade de você Sente falta de você Tem muito sentimento Dez de copas Debaixo dos dois de copas Essa pessoa, se dependesse dela Ela voltaria pra ter uma família com você novamente Porque ela entende que você é a pessoa perfeita, tá, gente? Pra ter um relacionamento Pra morar junto Pra casar Pra noivar Pra ter como mulher Ou pra ter como marido Se depender dessa pessoa Essa pessoa retorna até pra sua vida, entendeu? Não dá nem pra entender Porque vocês não estão juntos Pela energia que está aqui na mesa Muitas pessoas desse montinho aqui Vão voltar pra essa pessoa ainda Claro que não tem como ser Pra todo mundo Por quê? É uma tiragem pra muita gente Você não tem ideia Mas pra algumas pessoas Essa pessoa ainda vai formar uma família com você novamente Existe muito amor aqui Tá? Essa pessoa aqui Eu vejo Ela com muitas dúvidas Do que fazer da vida dela Por quê? Pode estar sim com uma pessoa Só que não ama essa pessoa Ama você Lembra de você Deseja você, tá? Essa pessoa aqui Realmente Se dependesse dela Ela mudaria a vida dela Num estalar de dedo Tá bom? O sentimento por você É muito forte Tem gente aqui Orações, trabalhos Seja lá o que for Independente do que você esteja fazendo Se a pessoa sente a sua falta Tá? E tem sentimentos por você Sim Lembrando Se não combinou com a sua realidade Faça uma tiragem Somente com a sua energia O WhatsApp está aí Na descrição Aqui na mesa Aliás E tem uma promoção Para quem não pode pagar Uma consulta completa Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta A ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade Na área amorosa Quero mandar o pessoal do Japão Para o pessoal da França Uruguai, Paraguai México República do Congo Pessoal da Venezuela Participando também Alemanha E todo mundo do meu grande Maravilhoso Brasil Opção 2 É da poderosa Nossa Senhora Aparecida Lembrando Quem gosta da Nossa Senhora Aparecida Coloque amém no comentário aí Quem tem fé na Nossa Senhora Coloque amém Coloque o seu nome Para a corrente da oração aí Pode deixar o seu nome No comentário do vídeo Viva a Nossa Senhora Aparecida Quem acredita no milagre Coloque aí Eu acredito E bote o seu nome Bom Opção 2 Nossa Senhora Aparecida Vamos ver para você Que já teve um relacionamento Com essa pessoa Se ela sente saudade de você E se ainda tem sentimentos Por você Mentaliza a pessoa Viva a Nossa Senhora Aparecida Se ela tem saudade Se ela tem sentimentos Esse é o canal da coruja Enigma do Oriente Tá pessoal Bom Para quem mentalizou aqui Opção 2 Nossa querida Nossa Senhora Aparecida Vamos ver aqui se essa pessoa Sente saudade de você Sente a sua falta Pessoal A pessoa sente uma saudade maravilhosa Ela vive lembrando Ela tem recordações dos momentos felizes Que vocês tiveram Essa pessoa tem uma saudade tremenda Saiu a carta da saudade Ao 6 de copas Essa pessoa Ela espera ter notícias suas Essa pessoa aqui É uma pessoa Que eu posso garantir para você O seguinte É uma pessoa que Além da saudade Ela sente a sua presença Ela tem um sentimento muito forte Por você É uma pessoa que ela tem Um certo trauma do passado Por ter Não estado com você mais Por vocês terem rompido Essa pessoa sabe Que ela fez uma grande besteira Da vida dela Por quê? É uma pessoa que tem Muita admiração por você Tem muito amor Tem muito desejo Essa pessoa aqui O maior desejo dela ainda É ter uma reconciliação com você Porque você representa O amor verdadeiro Para essa pessoa E ela gostaria muito De ter uma harmonia com você Só que ela sabe Que isso envolve Outras situações Aí quando ela pensa nisso Ela para Por quê? Ela só vai se mover Com segurança Aí é onde ela fica Quietinha no canto dela Mas saudade e sentimentos Tem bastante aqui Essa pessoa tem realmente Por você Por quê? Eu vejo aqui Que vocês tinham Uma família Vocês tinham Um compromisso sério Vocês tinham Um casamento Um relacionamento Uma estabilidade familiar E do nada Isso tudo desabou Mas eu vejo também aqui Na carta da lua Que você tem feito Ou está fazendo Algum tipo de manipulação espiritual Para que essa pessoa Realmente volte para você Para quem está fazendo Essa pessoa volta sim Para quem não está fazendo nada Essa pessoa pensa muito Em você à noite Com muito amor Com muito sentimento Com muita vontade De vir até você E ela faz um certo planejamento Ela sabe que realmente Para poder vir até você Ela vai ter que tomar uma decisão Vai ter que tirar alguém Da vida dela Ou você tirar alguém Da sua vida E ela está disposta Realmente a se permitir Isso Porque aqui existe Um sentimento forte Existe um desejo Existe vontade Existe saudade Existe uma recordação gostosa Salve Nossa Senhora Aparecida Aqui essa pessoa ainda tem Um encanto por você Maravilhoso Você tem a sua importância Na vida dessa pessoa A sua presença Faz essa pessoa Ser um ser humano melhor Então automaticamente A sua energia Está com essa pessoa E para quem está manipulando Fez algum trabalho Está fazendo orações Está fazendo afirmações Estão dando super certo Porque hoje Essa pessoa pensa Em voltar para onde Voltar para você Voltar para onde Ela estava Ela pensa já em largar Ela já planeja Na verdade Tá E vejo que Isso não vai demorar A acontecer Tá Então Portanto Eu acho que A Nossa Senhora Aparecida Merece um amém De quem escolher A opção número 2 Aqui Tá Seus macumbeiros Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Está gostando? Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe esse vídeo À medida que você Compartilha o vídeo Você ajuda o canal A crescer E o canal Crescendo Quem ganha Em conteúdo São vocês Tá Vídeos de simpatia Tiragem Gerais Todos os dias Aí Tá Só depende Que vocês Compartilhem os vídeos A opção 3 Santa Saracali A rainha Do povo cigano Lembrando Que a opção 3 E a 4 São para pessoas Que nunca tiveram Relacionamento Com essa pessoa Lembrando vocês Da promoção Onde eu respondo Se sente a sua falta Se sente a sua falta Tem saudade De você Pessoal Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela já é Um pouco devagar Por natureza Por quê? É uma pessoa Com muitas indecisões É uma pessoa Muito parada Tá Pra ela se mover Ela tem que ter Muita certeza Do que ela vai fazer Mas essa pessoa aqui Quando pensa em você Pensa com desejo Pensa sim Tem saudade Mas tem um desejo Muito grande Entendeu? Tem muita paixão Aqui pessoal Essa pessoa aqui Tem muita paixão Por você E vejo ela Tomando iniciativa Realmente Pra trazer uma transformação Na relação de vocês Ela tem saudade sim Deseja ter você Quer ter você Só que ela tem medo De se revelar E perder essa amizade Ela não sabe Que você realmente Também deseja mesmo Que ela Que você quer se envolver Mas eu vejo sucesso Nessa relação de vocês aí Eu vejo o amor acontecendo Eu vejo a felicidade E a alegria Brilhando ainda mais Na vida de vocês Tá Aqui essa pessoa Tem muito apego a você Tem sentimento sim Tá É uma pessoa Que sente ciúmes De você também Essa pessoa Não sabe muito Como agir Ela tem medo De demonstrar Muito sentimento E você pisar nela Você maltratar Ou até mesmo Acabar essa amizade Você se afastar Tá Mas é uma pessoa Que quando pensa em você Ela pensa realmente Com medo De te perder Ela tem um pouco De insegurança Né pessoal Ela te acha Até um pouco Muito pra ela Mas eu vejo Que vocês vão Ficar juntos sim Eu vejo uma mudança Que vai trazer Uma movimentação Favorável O destino Se metendo Entre vocês E trazendo sorte Para esse relacionamento Acontecer Até porque É uma coisa Cármica Né pessoal Aqui Sai que vocês Tem uma ligação Maravilhosa E essa pessoa Veio na sua vida Para poder realmente Trazer a felicidade Que você tanto esperava Ao lado dessa pessoa Eu vejo vocês Tendo uma conexão Muito forte E tendo uma oportunidade Maravilhosa De atingir Os objetivos Que você tanto queria Atingir na sua vida Ou seja Essa amizade Essa peçonha Que você trouxe Para a mesa Tem tudo para vocês Terem uma relação Firme Com segurança Com estabilidade Tá bom A espiritualidade Que está trazendo Para muitas pessoas A espiritualidade Tá Que está trazendo Essa pessoa aí E vale a pena Você investir nela É o que está dizendo aqui Gostaram? Deixe o seu nome Aí para a corrente De oração Deixe o seu like Ative o sininho Participe Do nosso canal Tá Se inscreva Muita gente Assiste o vídeo Não está inscrito Né A pessoa quer A caridade Mas ela não quer Se inscrever No canal Lembrando Que quando você Ajuda o próximo Você é ajudado Você não está sendo Beneficiado Com uma tiragem Então vá lá Se inscreve Não custa nada Para você E automaticamente Você ajuda o canal E vai ter conteúdo Para você diário Bom Opção número 4 Santa Catarina Tá Para você que nunca Teve nada Com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa Sente Saudade de você E se ela tem Sentimento por você Mentaliza a pessoa Lembrando Que essa tiragem É para você que nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você está Conhecendo Esse é o canal Enigma do Oriente Salve Santa Catarina Se essa pessoa Sente saudade de você E se ela tem Sentimentos por você Vamos lá Pessoalzinho Do número 4 Para você Que escolheu A opção número 4 Santa Catarina Se essa pessoa Sente saudade de você Pessoal Essa pessoa aqui É uma pessoa Que sente muito A sua falta Quando você não está Com ela Essa pessoa Fica com muito Medo de perder você E você traz Uma certa indecisão Para essa pessoa Essa pessoa aqui É uma pessoa Que hoje Eu posso garantir Para você Que ela tem Sentimento por você Ela pensa Com calma E com clareza Sobre você Tem muita paixão Só que ela também Tem medo De se entregar a você Ou você não demonstra Muitos sentimentos Eu não sei o que acontece Mas essa pessoa aqui Ela acredita Que ela precisa Seguir em frente Com você Porque ela já Sofreu muito Só que ela tem Um pouco de dúvida Se você quer A mesma coisa Não é ilusão Da sua parte Essa pessoa Quer sim Uma oportunidade Com você Você representa Para ela Um desejo Realizado Ela quer Uma relação Sólida Com você Ela quer Um relacionamento Sério Porém Ela tem Uma certa Dúvida Se você Também Quer isso Entendeu Eu vejo Você tendo Que fazer Escolha Para poder Ficar com Essa pessoa Também Sim Ela tem Saudade De você Porque ela Deseja Ter você Essa pessoa Vem Para trazer Vitórias Para você Ela vem Para você Viver em Momentos felizes Vem Para um relacionamento Sério É uma oportunidade Que você Muito pediu A espiritualidade E chegou Até você Mas é claro Que você tem O livre-arbítrio Para decidir Se você Quer essa pessoa Ou não Mas aqui Eu falo Para você Essa pessoa Sente saudade De você Tem sentimentos Por você São sentimentos Reais Eu vejo Que é uma pessoa Que chegou Na sua vida Para fazer você Alcançar Seus objetivos Para trazer Felicidade E êxito Para tirar você Do momento De uma tristeza Que você estava Você finalizou Um ciclo Passou por Alguma coisa Desagradável E essa pessoa Chegou Para tirar Essa energia De você E vejo Aqui Essa pessoa Trazendo Uma estabilidade Trazendo Muita positividade Na sua vida E trazendo Uma harmonia Trazendo Bons momentos Para você Ao lado dela Ou seja Essa pessoa Vem realmente Te propondo Uma segurança Uma estabilidade Um relacionamento Onde você Possa ter Como base Essa pessoa As intenções Dela com você São as melhores Possíveis Tá bom Então eu falo Para você Essa pessoa Sente saudade De você Sim Quando vocês Não estão juntos E tem um sentimento Maravilhoso Por você Essa pessoa Gosta de você Tá bom Se você Achou Que não Combinou Com a sua Realidade Participe Da nossa Promoção E faça Uma consulta Com a sua Energia Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Deixe o seu nome Para a corrente De oração Tá bom Pessoal Eu agradeço A todos vocês Um beijo Do canal Enigma do Oriente Deixe Obrigado.